Fala aí pessoal, beleza? Começando aqui mais um vídeo aqui, vamos jogar agora Left Behind de The Last of Us, tá? Eu zerei a campanha principal, curti demais, sabi algumas coisas, muitas coisas, na verdade, e agora vamos conferir a Left Behind do The Last of Us, tá? Vamos iniciar aqui, deixa eu arrumar, peraí. Peço perdão pelo horário aí doido aqui na roxa, bom, eu dormi bem tarde ontem, então, tive que fazer por esses horários aqui mesmo, no horário que eu acordo eu vou fazendo. Então vambora, vamos iniciar aqui o novo jogo. Alerta de seleção de skin, ao usar skin extras em alguns momentos da narrativa do jogo, podem não refletir a aparência do personagem, por isso, recomendo que na primeira passagem pelo jogo, você use as skins padrão. Quero restaurar as skins para padrão, agora você pode mudar as skins a qualquer momento do menu, beleza? Sim, vamos usar padrão mesmo, vamos no normal, igual o Jubilau, vamos lá. Ilesura, começando aqui, The Left Behind, The Last of Us Remake. Em breve eu tô fazendo uma resenha sobre isso daí, tá? Falando tudo o que eu achei do game, minha opinião referente a isso. Tá aberto isso aqui, tá tendo uns barulho malucos aqui, né? Deve ser o pessoal da escola. Quem são esses caras? Vamos lá. Vamos ver se mudou alguma coisa, né, da obra original. Eu acho que estamos seguros. Joel? Joel! Ela vai mostrar o percurso dela, enquanto o Joel tava dormindo. Vamos ver quanto tempo a gente leva pra salvar isso aqui. Cara, eu precisava jogar isso aqui logo, porque eu tava travado ali no Elder Ring. Quando a gente vai pra ser esse, eu volto de novo pra lá. Meu Deus do céu, eu morro demais lá. Tô travado naquela benção da dupla divina maldita. Vamos lá. Gráfico a gente pode ver que tá impecável. Esse game aqui, sem palavras. Despeço comentários. Tá bom. É isso aí? Ai... Eu caí de puta! Que inferno! Achei que tinha sido mordida! Eu sei! E foi muito massa! Essa é a filha da Marlene? Você não vai me matar, né? Eu não te via. Eu nem sei quanto tempo. Quarenta e cinco dias. Bom... Quarenta e seis, na real. Quer saber o que andei fazendo? Todo esse tempo? Achei que você já era. É... É... Olha. Não pode ser. Dormindo sozinha? Eu tive que dormir com Alice por três anos. E ela cheirava mal. Você é um vagalume. Você é um vagalume. Ah, você ainda tem. O quê? O que tá fazendo? Tô tentando não ser pega com um vagalume no meu quarto. Relaxa. Uhum. Não tem nenhum soldado nesse andar. Aqui. Parabéns. Tamo de boa? Tamo de boa? Eu sumi e você tá brava. E... Eu te devo uma explicação. Vamos sair daqui e eu te conto tudo. É quase de manhã. E eu tenho treinamento militar. Sabe? Pra aprender a matar vagalumes. Veste uma calça logo e vamos. Sou tão burra. Qual é? Alguma vez a gente se deu mal? Merda. Vamos lá, qualquer coisa. Porra! Agora sim. Ok. Vou te deitar de lado. Meu Deus. Ok. Vamos lá. Isso vai nos dar algum tempo. Vou achar algo pra dar pontos. Ok? Carlos? Fica de olho nele. Eu volto num segundo. Prometo. O último dos de todos. O último dos de todos está atrás. Vamo embora. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, galera. Olhe meu canal. Veja meu trabalho. Veja meu trabalho. Se avaliar. Gostar. Se inscreve. Deixa o like. Que ajuda bastante, galera. Pode deixar a casa. Beleza. E agora? Pra onde é que eu vou? Vamos lá. Essa aqui é a primeira versão que a gente consegue jogar com a Ellen, né? Antes do próprio jogo dela. Vamo lá. Espero que aqui esteja de seguro. Será que tem torféu de coletar? Um detalhe bem grande aqui, galera. Que eu não zerei nem na época do Play 3. A Left Behind. Eu joguei bem por cima, tá? Então vai ser tudo novo pra mim aqui. Tanto a qualidade gráfica, tanto o game, quanto a história também até o final. Não sei porque que eu não zerei isso, cara. Um jogo tão incrível, tão top desse que eu não zero. Vou observar tudo aqui com calma. Talvez eu possa subir por ali também. Daí vai ficar uma perdidão aqui, né? Como o jogo sugeriu pra mim jogar com os trajes padrão, né? Porque não vai mudar em bosta nenhuma quando entrar em Cantecine. Então pra mim não tem graça. Porque quando eu entrando na Cantecine com os trajes diferenciados ia ficar da hora. Mas já que não vai entrar, né? Acredito que o novo jogo mais também da versão padrão, versão tradicional, seja a mesma coisa, né? Enfim, né? Não vai ter Cantecine com os trajes. Ia ser muito louco se tivesse, cara. Eita, laia. Se alguém que já jogou esse game, já tirou essa parte aqui, a Leftive Highland, e veio que eu deixei passar alguma coisa, comenta aqui nos comentários. Falar comentar nos comentários é a mesma coisa que falar desce pra baixo e sobe pra cima, né? Comenta abaixo, na aba de comentários. É óbvio, vai comentar na onde? Mas ela tá procurando recursos pra curar o Joe, né? Eu não vou nem andar depressa aqui, meu. Pelo que eu percebo, é um shopping. Um shopping pós-apocalíptico. Vai entrar daqui? Óbvio. Deixa eu ver se não tem nada pra cá. Não. Quero saber onde tá aqui, desinfectado mesmo, barulho danado mesmo. A opção aqui é na faca, mano. Não tem munição. Qual é que é? Você engoliu as pílulas e deixou o frasco? Ah, nossa. Pra mim, The Last of Us é um dos melhores jogos de todos os tempos, galera. Amo jogo com temática pós-apocalipse, eu adoro ver personagens como sobrevivem nesse mundo, e The Last of Us me proporcionou muito isso. Essa é uma experiência incrível. Tem outros jogos, claro, desde o Goni. Muitos jogos aí. Opa. 35, 30, 31. Tem que achar o cofre. Cadê o cofre? Bilhetinho de cofre. Trancada. Mas a gente pegou aqui um bilhete de cofre, hein? Onde está o cofre? Quando eu acho a combinação do cofre, eu não acho o cofre. Bizarro, né? Tem que ver que na versão padrão, na versão do Joe ali, eu peguei todos os cofres, né? Ah! Alguma coisa? Alguma coisa? Nada. A mais ela está estoqueada já, já passaram aqui faz tempo. Ela chegou atrasada. Bom, acredito que não seja por aqui. É, não dá pra entrar ali? Vamos ver se a gente acha o cofre ou alguma possível porta. Ah, tá. Eu acho que aquela porta lá do lado ali vai abrir com um código. Deixa eu ver. Se é isso mesmo. Eu escutei barulho infectado, mas até agora não apareceu nenhum, então eu vou correr normal. Deve ser isso aqui, ó. Olha lá. 35 pra direita, 30 pra esquerda, 31 pra direita. Funcionou. Ah, tá. Eu pensei que a gente ia fazer. É só achar o papel então aqui. Merda. Ixi. Aqui vai ter bicho, hein? Ai, se vai me atacar. Vai em frente e faz logo. Ela não morre mesmo? Quer dizer, a gente morre, né? Mas ela não... É imune, né? Não dá nada pra ela. Vou divulgar pra galera que estamos ao vivo. Eu tô mandando um vídeo aqui de dar essa voz pra... Pro YouTube. Sobre todos os trajes, tá? Bem importante. Pra galera que tá com dúvida aí dos trajes. Como conseguir. Como pegar. Tá? Vambora. Deixa eu dar um salve pra galera. Pra galera ver que a gente tá on aqui também. Aqui é esse que eu tô seguro. Eles não vão me conseguir pegar ali não. Tá? Hmm. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Amém. Amém. Beleza. Compartilhado com a galera. Agora você vai mandar pro Instagram. Amém. 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 O farmacêutico virou infectado, com a chave da porta lá. Nossa, Laura, pense em mim quando eu não estiver aqui, eu vou sentir falta de você, mas não muito, Laura, não muito? Mas nada pra cá não, né? Nenhum ícone piscando, indicando coletáveis ou coisas maneiras dos Jous. O The Last of Us é bom demais porque assim, todas as skins que eu abri aqui do jogo, foi com os pontos que eu ganhei aqui no jogo. Em vez de algumas empresas ridículas, que ficam usando microtransações... Dá pra me ter pegado ali, sacanagem. Pronto, pelo menos eu acho que se livrou um daquele bosta ali. A questão é essa, corre, tenta matar, se não der, corre. Se der pra correr, corre e vai embora. Vamos voltar e ficar lá do outro lado. Helicóptero militar. Beleza, como eu ia dizendo galera, o bom do The Last of Us é que... Pra você abrir os itens aqui, recursos, armas... Você não precisa ficar pagando por skin. Pagando por roupinhas, isso é um ponto muito bom. Igual outros games aí que você tem que comprar skin. Aí se você quiser comprar todas as skins de um jogo, você vai pagar quase o outro valor de outro jogo, cara. As empresas aí, mercenários, meu Deus do céu, cara. Ela passa pra cá. Ótimo. Bom saber que ali já é um caminho que não é pra passar. Eu fico doido com isso, cara. Quando tem dois caminhos, eu não sei qual que eu vou. Aí se eu for por um e depois eu sabia que eu precisava ir pelo outro também e não dava mais pra ir, nossa, eu fico louco com isso. Vão ter que saber fazer uma boa escolha aqui do cenário. Por isso que é muito bom a questão do The Last, galera. E dá pra você... Isso aí é o que tinha nas antigas, né? Salvar o jogo 100% pra abrir um personagem. Fazer tal missão que você libera tal coisa. Isso que é da hora. Isso que é da hora. Quer liberar tal coisa? Então, joga pra caramba. Joga. Passa os desafios que o jogo oferece. E pronto. Faz a gente que compra o jogo se sentir maravilhado com isso, né? Ah, paguei 250 reais num jogo. Paguei 250 conto num jogo. Mas o que que o jogo vai me proporcionar? Pagar mais dinheiro? Pagar mais 150 reais por uma skin? Mais 60 reais por uma DLC? Não. Então isso não vai justificar, né? Vai fazer eu criticar mais ainda o jogo. Que é isso que acontece muito, né? É um bom tema pra me falar sobre isso. Jogos caros. Eu sempre anoto o que eu vou fazer, tá? Jogos caros. É isso mesmo que eu tô falando aqui, galera. É... Isso é muito importante, cara. O The Last of Us é incrível pra mim por esse ponto. E não só o The Last. Tem outros jogos também que tem essa questão. Mas eu digo o The Last pelo fato de ser um jogo atual tendo isso, né? Que hoje em dia... É bem raro os jogos atuais ter essa questão, né? Tudo você tem que pagar. Você quer comprar uma skin? Tem que pagar. Olha só os jogos de luta, né, galera? Os jogos de luta, então, nem se fala. Tem jogos de luta aí que libera personagens, mas você tem que comprar. É, aí você só pega quando realmente tem uma ótima promoção, uma excelente promoção. Deixa eu ver se eu observei tudo aqui. Porque eu não costumo ir diretamente ao ponto aqui antes de olhar totalmente a área pra ver se não faltou nada. Ah, Roger, tá querendo platinar? Pra fazer os 100%? Cara, eu tô pretendendo sim. Mas não é que é um... Me torne como uma obrigação, tá? Porque platinar não quer dizer bosta nenhuma, tá? Lá vamos nós. Platinar não quer dizer bosta nenhuma. Platinar é gosto pessoal, é algo que... Você quer ou não? Que que é isso? Tinha um item ali, mas... Flashback? Flashback. Nossa cara! Foi por pouco, hein? Você foi bem rápida. Tá impressionada. Valeu. Vamos nessa. Vamos subir. Flashback. Quem encontrou eles? Os vagalumes? Isso. Lembra daquele vagalume que você mordeu e rogou a arma? É, eu lembro dele. O nome é Trevor. Então, eu vi ele descendo a rua e fui atrás dele. Segui ele até o beco e esses vagalumes me emboscaram. Eles me levaram direto para o esconderijo deles. Para Marlene. Você ficou com medo? Apavorada. Achei que dessa vez ela ia atirar em mim de verdade. Mas em vez disso ela disse. Por que demorou tanto? Estava me esperando. Ela fez de você uma vagalume? Olha o que eu... Agora eu te lembro. Eu não me preocupava mesmo, minha vida. Ah, vamos. Estamos com um ritmo bom. Ah tá, tem que subir aqui. Adoro jogo com temática assim, né? Não sei. Não é real ninguém. E o tio e o resto da galera? Como é que eles estão? Realmente, são seus amigos. Mas você fala com eles? É, acho que sim. Opa. Você já achou a luz? Ha, ha, ha. Ai, desculpa. Eu não queria ofender seu povo. Então, acredita nessa besteira agora? Tudo que eu sei é que eu não sou soldado. Vou olhar tudo, galera. Vai que, né? Uma coisa eu tenho que ressaltar para vocês, galera. O gráfico desse game aqui está superior ao The Leto of Us Part 2, cara. Tem gente que pode achar que está igual. Na minha opinião, está melhor. Por isso que eu falo. Tem que jogar para saber. Eu jogando aqui, para mim, está muito melhor. Mas para muitos aí, pode criticar ou não. Mas quem que estiver criticando, já jogou pelo menos? Aí, beleza. Válido. Agora, quem não jogou e está... querendo falar lorota... Desculpa, cara. Sua opinião não é válida. Os gráficos são espetaculares, cara. Merda, se esconde! Queria muito jogar The Leto of Us... Tipo, da origem, sabe? Daquela época lá que o Joey perdeu a Sarah e começar dali. Nossa, mas ia ser muito louco. Porque ainda tem bastante população, né? Imagina só eles fazerem os bichos virando, cara. De vez em quando tem uns barulhos estranhos aqui no apartamento, galera. Por isso que eu mudo aqui o áudio. Acho que eu estou entendendo aqui, agora. Eu estou entendendo. A Ellen... Naquele momento que eu estava jogando lá, pegando o antibiótico... É bem depois disso. Eu nunca joguei Left Behind, galera. Por isso que eu estou falando isso. Quem sabe, sabe, né? Mas... Agora eu estou entendendo tudo. Eu não sei nem o que aconteceu com essa moreninha. Eu vou saber aqui. Vamos ver o que ele nos deixou. Sério? Acho que isso aqui não foi... Esse é o Winston? Cara, ele era bonitinho. Bingo! Quer um pouco? Aceitar, recusar, vamos aceitar. Vamos tomar uma, pô. Relaxar. Cuidado, isso não é cerveja. Meu Deus! Estou aqui. Que nojento. Eu falei. Saúde, Winston. Isso é forte. Vamos. Isso aqui foi antes do Joa. O que houve com a princesa? Eu achei que depois que o Winston morreu, levaram ela. Pobre animal. Ela deve estar favorada. Cara. Um. Vão. O que? O que é feliz. Tchau. Não, 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 não. Sabe o que? Que tal procurarmos outro caminho? É... Parece bom Hoje deu pra ter barulho aqui, né, meu? Sexta-feira, né, meu? Meu Deus, barulho lá fora É barulho aqui Meu Deus Você tem que estar próximo de eleição, não é possível Tá, cuidado lá dentro Quando eu me descuido? Bom Você vê alguma coisa? Sério? Sério? Babaca, essa foi a segunda vez hoje, Rilley Como é que a gente nunca achou esse lugar? Vamos, achei a máscara perfeita pra você Rilley? Perfeito Olha só O que é isso, um lobisomem ou algo assim Coloca aí Maneiro Agora, paga tudo Agora, paga, 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 paga... Agora sim! Vamos ver o que tem mais nesse lugar. Cara, saber é evidente. Faça uma pergunta, se tiver coragem. Tá. Vamos morrer hoje? Manda. Hum, tem que virar a esperta. Parece muito provável. Ah, ufa, feliz. Eu vou dirigir de novo. Hum, é outra opção. Aposto o moço que sim. Certo. Vamos ver se tem mais. Será que eu vou conseguir jogar videogame um dia? Suas chances são ínfimas. Vai se fuder, caveira. Tem mais? Tem mais, né? Um dia a gente sai dessa zona de quarentena? Resposta está no limbo. Então, tem uma chance. Da hora, tem mais coisa. Algum dia eu vou ter peitos ou o quê? Os espíritos estão quietos. Ah, claro que estão. Deixa eu ver se tem mais algum. Nós vamos recuperar as armas de água? Os espíritos dizem sim. Ah, ouviu isso? Diz que vamos recuperar as armas. Deixa eles ali. Deixa eles. Deixa eu ver mais uma. Deixa eu ver mais um. A Riley vai deixar de ser ruim no poker? Estou ouvindo você, sabia? Os sinais não são claros. Ah, você ainda tem chance. Não. Eu já desisti disso. Você pode jogar poker? Ah, acabou. Está vendo? Fizendo tudo. Não mereceu nem o troféu. Ah, do urso estava mais da hora. Do lobo, né? O que você acha? Ah, bonitinho. Muito obrigada, adorável pomba. Ah, do lobo estava mais da hora. Porta, vamos explorar mais aqui, né? Vai que der algum troféu de exploração completa. Do shopping dos horrores. Lembrando que isso aqui está... Certo com Halloween, né? As pessoas compravam isso? Eu não entendo. Uau. Isso foi idiota. É, eu acho que aqui é só, né? Agora a gente... Pode dar um peão daqui. Ah, não tem mais coisa aqui, ó. Tem uma bruxa. Cara. Cara, eu gosto muito do Halloween, cara. Lembrando que com certeza vai ter promoção de Halloween. Essas paradas doido aí. O que você fez com ele? Ah, meu doutor. O que vamos fazer? Ah, cara. Beleza. Mais alguma coisa pra cá? Ah. Tive uma ideia. Tá vendo os carros lá embaixo? Tô. O vermelho é seu, o azul é meu. Jogamos tijolos. Quem quebrar todas as janelas do carro ganha. Acho que eu lembro dessa parte. Eu joguei mais ou menos até por aqui. Tá bom. Quem perder, responde uma pergunta. Sem ser cabo. O que é isso? Verdade ou verdade? Beleza, idiota. Tô dentro. Co... onna. Lindo. É, arruma sou dessa. Que? Toma. Por, foco. Beleza. Duas já eram, porra. Cadê, 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 cadê? Merda! O que é que acha que se faz? Quebra! Droga! Acho que eu estou perdendo, hein? Carro errado, certo. Ah, tem que tacar no vermelho. Mosquei. Eu facilitei para ela ainda, mano. Só mais uma! Última! Ah! Mestra suprema dos tijolos! As janelas desse eram fortes. Mestra dos tijolos. Teve o troféu, tá vendo que bom? Por que você vai embora? Ok. Por que foi embora sem me contar? Eu não estava muito bem. Olha, eu não contei para ninguém. Eu... achei que eu fosse importante. Não? Não, eu só... Vamos, você precisa ver isso. A gente está quase lá. Você não me respondeu. Beleza. A mina perdeu, eu tinha que responder, mano. Beleza. O que a gente faz aqui? Esse lugar me assusta. Então, lembra que a gente achava que energizavam só áreas da cidade? Sim. Me segue. Sego. Mas deixa eu explorar. Ah, para merda, menina. Vai que eu acho um código aí. Depois eu dou uma lida com mais concentração nesses papéis. É importante, né? Faz parte da lore do jogo. É só para ter certeza mesmo se não vai faltar nada. Vai que, né? Então, cuidado aí. Toda cidade tem energia. Eles só desligam disjuntores. A gente só precisa ligar de novo. Ela pede para eu ligar. É claro que isso não vai funcionar. E passa-se a luz. O que eu disse? Espera. Então todo o shopping está iluminado? Vamos descobrir. Ela não precisa tanto assim da lanterna, né? Pronta para ver isso? Espera aí. Eu sei o que você está tentando fazer. Eu estou muito feliz que você amou. Quer dizer, eu estou feliz que estamos juntas de novo. Não era verdade. Tudo o que eu disse antes de ir embora. Não era verdade. Como você é dramática. Trouxa, você que começou. Está pronto? Pode vir. Está muito bom o gráfico, mano. Está maluco. É só uma lembrança, está vendo? Eu passo para subir lá. Eu acho que tem os kits aqui, hein, meu? Acho que aqui é o foco também, né? Eu ficar muito... É... Ficar enfrentando muito infectado aqui não, cara. Ele está fraquinho aqui. Não vai dar nem para o cheiro. Se bem que eu já tenho uma parada para fabricar. Será que é bom deixar bom essas coisas aqui, né? Se aparecer balas aí, já sabe que vai ter realmente confronto. Eu vou te dar. É, eu vou te dar. Bom, daqui a pouco eu acho um kit para montar molotov e sangue, pegando bastante recurso, beleza, os sangues aqui nesses jogos aqui são barras cereais, comida, ou seja, ele quer sobreviver no mundo do apocalipse, coma sneakers, coma chocolate, hum, é o que eu falei, hein, está começando a aparecer as munição já, agora é procurar um jeito de subir ali mesmo, você ia chegar lá no helicóptero, né, vamos lá, eu acho que é para lá, eu acho, né, Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não explorei, mais chocolate aí para nossa sobrevivência, Beleza Eu recomendo esse jogo aqui também para quem nunca jogou de fato The Last of Us, tá, é, aí acho que vale a pena comprar sim, Porque o jogo está incrível graficamente falando, tá, melhor gráfico que o 2, pneu sincera, tá, galera? Porque quem já jogou o remaster ou o do Playstation 3, cara, acho que dá para segurar um pouco ainda a questão do valor, tá, Mas quem tiver na fissura, testar uma nova experiência gráfica e desempenho, ah, esse aqui é o jogo, ó, tem um caminho para lá, Deixa eu dar uma observada aqui até onde vai isso, tem uma porta aqui já, Deixa eu ver o que tem aqui, antes de eu ir para aquela porta, E eu espero muito que depois eu me voltar, viu? Suba até o helicóptero, tá, eu sei Ah, cara Eu vou lá naquela porta agora, que eu já vi que tem um caminho aqui Foda aquela porta fechar, né, meu? Deixa eu ver, vai Aqui não vai fechar E aqui vai fazer eu ligar lá Aqui é um gerador E quando eu ligar isso aqui, certeza que vai dar bosta É sempre assim nesses jogos, né, meu? Claro Ah, caramba Nossa, ele ganha energia, deixa eu explorar o que tem para explorar aqui, meu Não sobe no caminhão? Mais sneakers Tô falando sneakers, sim, só para zoar, tá, porque eu não sei que chocolate que é esse aqui não Tá Ligar a energia, né? E se preparar que com certeza vai aparecer, vai dar bosta Desespero Esse som aqui não é nem um pouco combinativo Vamos ligar e nos preparar para o que vai acontecer aqui, vamos lá Acho que vou ter que pegar lá na outra Naquela porta lá, agora sim Só não pode vir baiacusa aqui, não pode vir um monte de instalador não, meu, é só uma menininha Não força barra, jogo O que, não abre? Era para cá, não é? Ih, mano Esse fio aqui vai até onde? Acho que tem que mexer em alguma coisa aqui, meu Esse aqui acho que não vai ter nada a ver Porque tem um fio que vai para lá, um fio que vai para cá São vários lugares que vai Tem que ligar lá, meu Procurar combustível É por lá mesmo Vamos lá Achei que dava para entrar naquela porta ali, mas eu passei e não estou louco Eu acho que eu vi o botão triângulo ali Será que eu fiz o caminho errado, meu? Tá, a porta não quer abrir não Beleza, não abra Até mesmo com a lanterninha apagada O negócio fica da hora, dá para ver Fica mais sombrio, mas fica legal Vamos dar um jeito aqui Deve ser por aqui mesmo que eu acho as coisas Ah, aqui, essa é a porta E é daqui Tá certo, então eu vim para o lugar certo Não, não sobe aqui mais Não, não sobe aqui mais Não, não sobe aqui mais Não, não sobe aqui Aquele caminho lá Deve dar para subir ali, hein A minha é para cá A minha é para cá Deixa eu aumentar aqui a cadeira Espera aí A cadeira dá uma dor nas costas essa cadeira, galera Eu não tenho noção Ela é boa, confortável e tudo Mas tem hora que, meu Deus, cara É só por Deus Vamos lá Tá trancada, não dá, Rodgers Vamos achar outro caminho Talvez por cima, né Não sei Não, fila da Foi o que eu pensei Tomar cuidado para não cair, né Senão vai ter que fazer todo o percurso Acho que é por aqui, né Ou não Ué Pra onde? Será que ela sobe aqui? Não, aqui não Então não é para cá Ah, não tinha que ser para lá mesmo, cara Tá muito alto ela subir aqui, né Aqui foi de onde eu vim Por que que ela não sobe aqui, então? Ô, jogo Eu não ia ter que ir para nada, maluco Tá errado isso aqui, vamos lá Tá errado isso aqui, vamos lá Ela não anda por aqui, né Ela só atravessa Dica lá Abra a porta da garagem para encontrar algo útil Porta da garagem Que porta da garagem, jogo É, essa vez eu precisei de dica mesmo, cara Será que eu fiz certo isso? Ah, tá Ah, tá É, o jogo me indicou para cá Mas Vou abrir como jogo Vou ter que quebrar isso, mano Mas não é isso Será que se eu pular aqui vai abrir? É, o jogo fez eu subir ali, né Acho que o jogo não fez eu subir aqui por acaso Vamos lá, vamos subir de novo É, é possível que eu vou subir aqui para nada Vamos lá, hein Vamos confiar no que seja isso Não tem outra opção Aí, vamos ver se é isso aqui, né Será, meu? Não Não Bosta Será que eu tenho que cair bem exato aqui, meu? Eu não entendi realmente o que está acontecendo aqui, meu Para abrir a porta da galera, eu preciso de combustível Onde eu vou achar combustível aqui? Trancada Aqui, cacete Acho que era isso que eu achava Eu estava fazendo errado Vazio Quem sabe achou um pouco Entendeu Tem que achar combustível agora Será que os caminhões aqui devem ter? Droga Perseguidores Aonde isso, mano? O combustível é para estar no caminho Pronto Claro que nem ia ser fácil, né Não vai dar não Vou ter que matar eles, meu Não Caraca, de onde saiu isso, mano? O gasolinho deve estar por aqui, meu Vou voltar nos carros Vamos ver Ali Então, não é aqui não Parecia que tinha É claro que não dá pra pegar gasolina e enfrentar esses bichos Puxa com a boca, menina Eu acho que vai aparecer mais bicho assim que eu ligar isso aqui, minha Vamos lá Vem aí Tá caraca Não tocar em água eletrificada Entendi Vou nem passar por ali, então Vem, a peça está aberta Vamos fazer mais disso aqui Nunca se sabe, né? Calma Calma Vou andar por aqui porque o negócio está feio ali É, não pode andar na água não, hein? Parece Vou pegar o recurso aqui Como eu já pudei tudo aqui Já vou direto pro objetivo, né? Já cabiu só essa? Cabia outra ali também, né? Tem um item ali que eu já percebi Beleza Vamos lá Óbvio que ia empurrar a minha caixa, né? Agora daqui Acho que eu vou subir ali, né? Sei lá, porque não tem por que isso aqui está aqui Quer dizer, não sei, né? Pra que vai servir isso? Pra isso Na verdade Entendi, entendi, entendi Pra me colocar aí abaixo dessa porta Agora não cai mais, não Segura aí E agora? Como é que eu mexo aqui? Será que eu tenho que mexer aqui, né? Nessa válvula? Não, aqui não dá pra ela pular Não, aqui não dá pra ela pular Por que que o jogo está me indicando pra cá ainda mesmo? Aqui não tem mais nada Oxi Entendeu? Foi nada agora Ah, aqui eu não posso nem andar A não ser que... Pá, peraí Aqui não faz sentido nenhum mesmo, não É aqui Mosquei demais, cara Matei a Helen, mano Porra Eu morro aqui pela minha burrice Ainda bem que voltou daqui, cara Pessoas voltam tudo de novo Eu já sei o que fazer Com calma Pensou? O Joe ia morrer Eu nem sabia nem o que aconteceu com ela Com ela Merda Caraca, mano Eu só fui virar a câmera, mano E aí Vou morrer Aqui Mas vou morrer Então Eu não sei É aqui É, eu sou escudo. O desgrama Será que dá pra pegar isso aqui na faca? Quantos tem aqui, mano? Tá birosa, tem um monte, mano Será que ele consegue pegar ele? Merda, mano Faz mal barulhão, parece que vai vir em todos, né, mano? Bosta, mano E recurso, cara Tem que pegar Fazer mais um sangue E mais um desse Tem vidro, toma cuidado Tem um dormindo ali Dependendo, dá pra matar todos na faca Pelo que eu vi aqui Tem que pegar Caraca, mano. Vou dar um fora daqui. Matei. Ufa. Essa bomba aqui é um adianto de vida, meu. É louco. O que percebeu foi que o cara bateu a cabeça no vidro, meu. Tem mais nada aqui, não. Beleza, vambora. Partezinha chata, mano. Vamos lá de novo. Droga, de onde é que eles estão indo? Tchau. 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 Como é que eu subo? Corajosa, hein, filha? Ah, para. Ela não é tão pesada assim, vai. Ah, chama o kit para curar o Joe. Ok, vamos andar de cavalinha. Vamos lá. Ah, tá. É! Está pronta para isso? O que a gente está fazendo? Opo, 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 opo. Realmente, vem aqui. Não, você consegue, vai. Mas que diabos, isso é incrível. Ah, cara. Ela já andei em umas coisas dessas quando ela é bem pequena. Espera aí. Não, 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 não. Só comecei. Eu vivo. Acabou a energia. Bom, eu adorei. Então... Tem outra coisa. O que é isso? O que a esquerda disse para a direita? O que é isso? Isso não tem sentido. Que merda! Você achou outro livro de piadas? O que o canibal vegetariano come quando ele está com fome? A batata da perna. Essa é para você. Sabe, você pode voltar a ser a minha pessoa favorita. Só estou dizendo. Conheço, minha garota. Só estou dizendo. Certo. Pronto? Certo. Piada? O cromossomo disse para o outro. Cromossomos felizes. Boa! Boa, essa foi boa. Eu nunca checo a data de validade, mas a república é tcheca. É super engraçada. É super engraçada. Gostei dessa. Eu estou lendo um livro sobre antigravidade e é muito difícil de largar. Legal! Sim, essa é ótima. Por que o pombeiro não ama? Por que ele socorre? O que ele socorre? Ganhei óculos verdes. Agora posso ver de perto. Que idiota! Bem idiota. Estou tomando banho sem água. Comprei shampoo para cabelos secos. Qual é a comida que liga e que depois desliga? Por estrogonofe. É, é. Por segundos. Estrogonofe. Meu Deus do céu. Pedi para fazerem uma tatuagem do Papai Noel. Mas fizeram de remo. Fala, Pita Games. Isso, é o Leftybhider. Estou ouvindo umas piadas aqui. Fui numa peixada ontem. Umas peixe que é bom em nada. Ah, e essa engraçadinha? Foi engraçadinha. Ok. Eu vou guardar isso. Da hora. Valeu que eu consegui isso. Já concluí a história principal do jogo. Agora... Ah, do Leftybhider. Também nunca tinha jogado, acredita? Só joguei por cima. Eu nunca zerei. A Leftybhider. É bom que pra mim está sendo uma experiência nova. Eu joguei só até uma parte. E agora aqui é a sessão das fotos. Essa eu fiquei devendo. Eu estava na live na principal. Quando tu zerou. Amor, amigos, maneiro. Amigos. Ah, que bonitinho. Eu sou sapo. Eu zerei a... A principal... Acho que foi ontem de ontem. Ontem eu fiz. Eu nem sei se foi a live de ontem. Não, não. Foi ontem e ontem. Foi a live de... Acho que de... Feriado. Pro caráter é ok. Escolheu o sapo. Ah, tá. Sorria. Aqui, mais perto, mais perto. O quê? Olha lá. Não, sem orelhinha. Ah, algo arrepiante. Dinossauro. Não, não, não. Da hora demais. É uma carita feia. Tá, agora uma careta. Ok. Ok, sensualizando. Ai, que sexo. Não, ontem eu não fiz não, mano. Ontem eu não fiz live não. Foi ontem de ontem. Ok. Facebook. Compartilhar no Facebook, sim. Digita alguma coisa. Tenta um sobrenome ou algo assim. Ok. E pronto. Compartilhar no Facebook. Pera aí, galera. Ficou azul aqui porque tá compartilhando. Mas não vou vincular, não. Voltar aqui. Ok. Sem conexão com a internet. O que que é isso? Imprimir. Manda umas fotos pra gente. Ai, meu Deus. Não acredito que isso vai mesmo funcionar. Pois é. Tenta de novo. Certo. O quê? Remake também, mano. É, vai se ferrar. Remake também, mano. E vem gratuito. É só na versão de Play 3 que você tem que comprar da TripHide. Quer continuar explorando? É só na versão de Play 3. É. Não é? A falta de ação custa vidas. Ué, ela não vai subir não? Não é para subir não? Sobe menina. Que da hora. Olha lá, dá para descer. Porra, está de brincadeira. Eu falei. Um lugar para videogame aí, ó. Pinball. Opa. Aqui que é da hora. Olha o Jax Dexter aí. Beleza. Liga o monitor. Tá, essas são minhas armas. Vamos. Vamos dar uma voltinha. Oh merda, uma curva fechada. Oh meu Deus, estou vindo na minha direção. Ele cruza a linha de chegada. Cara, carro de corrida com armas. Que jogo idiota. Ninguém é perfeito. Varia troféu isso aqui. Olha lá, é jogo mesmo aquele ali, ó. Jaxe. E aqui? Não. Não disse que está quebrado. Está quebrado. Cara, por um segundo eu pensei que eu ia jogar. Mas ainda pode. Como? Tá, vem cá. Feche os olhos. Vai. Use para se mover. Aqui é o soco. Aqui é o chute. E você bloqueia assim. Primeiro tem que escolher um personagem. Você está jogando com a imbatível, mortífera, porém muito linda. Angel Knives. É para eu imaginar tudo isso? Olhos. Tá, desculpa. Ela está muito real a expressão dela. Uma antiga e mística construção onde ocorriam os torneios dos imortais. Seu adversário, Black Fang, caminha para fora do templo. Ele é esse cara branco, fortão e com três braços. Ele quer o seu sangue. A música começa e ele assume sua postura de luta. Tá pronta? Manda. Rodada 1. Lutem. O primeiro round começa. O Black Fang corre em sua direção. Ele dá um soco duplo. Pule! Pronto. Ele errou. Você está atrás dele. Rápido. Acerta as costas dele. Você acertou ele com uma super cotovelada, tirando uns 15% de vida. Isso! Ele gira no ar e volta com um ataque da garra das sobras. O que que eu faço? Segura para trás e bloqueia. Você levanta os braços bem quando ele executa o combo. Você desliza para trás, mas não sofre pelos. Último bloqueio, desequilibra ele. Ele vai se recuperar logo. Rápido. Contra-ataque com elevação celestial. Para baixo, para cima e chute. Ele cortou você. Pegou você. Ataque-se várias vezes. Pega para cima, bloqueio e chute para um ataque de lâminas. Bloqueia! Conseguiu! Baixo, frente e soco para um golpe especial. Errei! Pegou. Pegou. Secau. Tja. 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 Que viagem, mano E aí aparece um bonequinho aqui, né, mano? Isso é da hora O que? Ouviu isso? Ei, olha só A gente devia voltar Eu preciso voltar Você tem muito tempo Really? Eu não tenho mais nenhuma ficha pra jogar nesse lugar Amanhã a gente continua de onde parou Não posso Continuamos outro dia, então Ok, garota vagalume Quando? Me mandar embora Embora? Boston Tenho que me juntar a um grupo em outra cidade Eu pedi pra me deixarem ficar aqui Acho que essa menina foi infectada Você sabe como a Marlene é Nada é fácil com ela Tudo é um teste Ah, é, galera Tá rolando o evento do Ah, o evento do Disney, né? Vai falar o Assassin's Creed Mas é o evento da Disney Focado no In Games também Nesse momento que eu tô gravando aqui Vai começar às 5 horas Daqui a pouco vai começar Eu queria ver você Não, porque você me trouxe aqui Eu sei lá Eu sei lá Quer meu conselho? Vai Vamos, se despede logo Eu vou ver qual é a dessa música Beleza, vamos lá Acho que a minha já tá infectada já, mano Por isso que ela tá curtindo aqui Que merda você tá olhando? Você já viu uma coisa dessas? Acabou a nossa conversa? Sei lá, acabou Você não tem motivo pra ficar brava comigo Eu que tô brava com você Por quê? Por perguntar a sua opinião? Desde quando você se importa com a minha opinião? A gente tava bem A gente tava muito bem E aí você me disse pra cair fora E você simplesmente sumiu Esse dia inteiro Se sente culpada? Quer perdão? Eu, eu Então eu te dou Era pra estar escondida Do outro lado da cidade Se eu for pega Como vagalume Tô morta Não foi culpa Que me fez passar Por tantos soldados, Ellie E sim Eu errei com você E eu não sei como me desculpar Mas Tô tentando Falando nisso As armas d'água Que você queria Quase me lembro Surpresa Essa mina aí Tá me lembrando O Sam lá Na versão original Ok Primeiro Eu vou destruir você Depois conversamos Você vai ficar encharcada Agora vamos ver A garota vagalume Não vai ficar se achando agora Ellie, vamos Você vai pagar por isso Oh, cara Acho que eu tô perdendo Que droga Tô tomando mesmo Aqui Você vai pagar por isso Te peguei A minha tá ganhando Eu não sabia nem Como é que funciona Esperaram chegar perto Que droga Ah, perdi Toma Acabei com você agora Que? Você mal me acertou Tá toda molhada Ok Conta até 5 Vamos esconder e vamos nos caçar Quem for atingida primeiro Perde Tá bom Ele deu mais uma chance Fecha os olhos Um Dois Três Quatro Cinco Pronta Ah Caraca Eu tenho que ganhar Será? Um Dois Três Quatro Cinco Hora de morrer Hum Hum O que foi isso? Um a um Como é que vai ser agora? Não fica se achando Conta aí Certo Vai Um Dois Tem que ganhar mesmo Cinco Pronto ou não Aqui vou eu Aê Rápido no gatilho Ah droga O que que eu fiz? Você viu aquela habilidade? Alguém devia revogar aquele ponto Uau Agora você tá sendo má Ah é isso Vamos de novo Realmente Eu adoraria Fazer isso o dia todo Mas você precisa voltar Preciso voltar Ok Tudo bem Posso pelo menos Te acompanhar? Começou o evento Da Disney Disney Marvel Game Showcase Vamos Tenho que pegar minha mochila Ei Então Eu fui muito grossa Mas É isso que eu penso Você devia ir Isso é uma coisa Que você queria fazer Sabe Há tempos Então Quem sou eu pra impedir? A única pessoa que pode Não Por favor Não vá Eu vou ficar tão triste Sem você Eu vou ficar bem E você também E a gente vai se ver de novo Fique com elas Não vou usar pra nada mesmo Ainda anda com aquele Walkman? Sempre Deixa eu ver Aqui O que tem aqui? Aquela fita que você me deu Você vai mesmo ficar triste sem mim Cala a boca Deixa isso Vem aqui O que a gente vai fazer? Vai ver Então É E aí Tchau Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto